Música 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 Pode parecer besteira Mas sempre tive vergonha De falar Com você E agora o que eu faço Eu conto e conto E desabafo Pra te ver Porque agora Você viajou pra longe E o que eu faço Passa as roupas caras E o meu samba Que não para De tocar no santo Só você ainda não ouviu O meu samba O meu samba Quero apenas pra dizer Tão Duas coisas pra você Está em retinação Mas se você já tem E você já tem E você já tem Música 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 Legenda Adriana Zanotto